Mas ainda assim, tipo, aquele é muito caro. Não, não... Ele é um vidrinho de nada, tipo... R$8,10. É, R$8,00. A gente voltou, eu acho. Acho que sim. Uptime é 27 segundos. Pode roubar. E o Rafa sempre fala o nome dele, ó. Era ele que o Rafa falou o nome? Descobriu o nome da pessoa. Talvez. Yeah. Ou só a Carla de novo. Não sei. Pronto, falaram que agora sim. Pode colocar outro pra gente fazer a roda girar. Mas é, uma coisa de controle, eu acho que desligou. Ah não, é que não tá ficando. Ah não, assim, mas é esse aqui desligou. Vamos ver se vai ser um problema. Outro bagulho da Daiso que eu gosto muito é o furikake de wasabi. É muito bom. É o melhor que tem. E não é caro, tipo, também uns R$8,00 e dura. Tipo, o furikake geralmente é R$15,00. O furikake é caro. É, vale a pena, vale a pena. O de wasabi é muito bom. É, faz tempo que eu não improvo por causa do preço. É, é. Depois dá uma olhada nisso. Até tem um ali pra experimentar. Não vai, não. Não vai, não vai, não vai, não. Qual foi? Fica no joguinho. Não vai, não. Não, porque ainda tá checando a memória. Ah, porra, a memória. Inicializa, tá checando a Eperon. É, 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 Eperon. Eu saio todo dia, checando a memória. Minha memória é ruim. Minha memória é ruim. Minha memória é ruim. Olha, eu joguei quase 10 anos depois já. Ah, é, ó. Os cois lá. Coisas do inseto. Que efeito maneiro. Maníaco. Nenê aí pra nós, né aí pra nós. Porque eu não... É, vamos ler, vamos ler, vamos ler. Peraí, ó. Ali tem catacaná. Então tá escrito. A. Ah, 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 ahri. Ahri. Peraí, peraí. Esse aqui, a carinha é muito difícil pra mim. Eu tenho que pensar muito em qual que é a carinha. Essa é pra cá. Então esse aqui é o... É que tem duas carinhas, né? É o xi. Então, ahri, xi, na. Ro, ahri, xi. Ah, é o, na verdade é o. Originaro. Originar. Originar. É porque tem uma coisinha ali. Originaro. Modo. Porra. Já tava escrito em inglês em cima. Mas foi muito bom, viu? Parabéns. Eu tô realmente... Ai, né. Sabe outro idioma, né? Um negócio muito maravilhoso. Quem diria. Confundir o A com o O. Porque o A do katakana, o A do hiragana parece o O do katakana. Muito difícil. Muito difícil. De quem que faz essa ideia? Mas é uma coisa que me perguntam, às vezes. De quem que faz essa ideia? Não, é que tipo, idioma, né? Ah, sim. É, obviamente, é um processo conjunto, né? Não é um único indivíduo que vai lá e tem todas as ideias. Sim, sim. Mas conforme você vai desenvolvendo, sabe? Tipo, não, agora isso aqui é uma letra e tal. É muito fascinante. É muito interessante. Eu queria muito estudar isso, assim. É o que o Tolkien estudava. Hum. Isso é nóis. Vamos ver quem sou eu. Vamos ver quem sou eu. Vamos ver o negócio que o Tolkien estudava. É maneiro o jogo, é bonito. Tem uns insetos que são mais bonitos. Nem todos os insetos são criados iguais. Olha lá, vai ter um besouro. Não vai matar o besouro. Olha, por exemplo, aquele que você matou, esse grandão que você matou, não é um inseto bonito. Mas olha, por exemplo, Hollow Knight. Todos os insetos são bonitos. Todos os insetos são bonitos. Todos. Nem todos, né? Todos, não. Aquele que finge que é um bonzinho e te mata, e quer te comer? Tirando os dois esgotos. Os dois esgotos eu acho meio escroto mesmo. Você está descrevendo um ser humano, um predador sexual, na noite de São Paulo, no carnaval? É absurdo. Mas os dois esgotos são meio escroto. São meio escroto. Assim, de modo geral, eu não gosto de inseto, não. Por mim, podia ter menos inseto. Mas eu já falei isso. Na vida real, eu não gosto de inseto, a ponto de eu ter um pequeno pânico, até. Vídeo o caso da mariposa no metrô. De fato. Mas esteticamente, sabe? Tipo, bijuteria, ou joia, ou coisas com... Com bicho. Com bicho, com... Uma barata. Não, tirando barata, porque barata não é nem inseto. Barata não é nem ser vivo. Porque é o meio de história. Barata é uma entidade do capeta. Enfim, eu acho bonito. Sei lá, eu tenho brinco de abelha ou coisa com estampa de inseto, assim. Eu acho bonito. Tem uns bichos que no campo conceitual, eles são bonitos. A abelha, no campo conceitual, é bonito. A borboleta, né? No mundo das ideias... Não, a borboleta é muito bonita. Não, besouros também. Besouros são bonitos. Não, é... Como eu disse, pra mim, conceitualmente, você tem uma representação de um besouro. Não, besouro... Ah, se você ver numa foto um besouro real... Não, já não... Borboleta... Nenhum desses bichos, pra mim, foto de verdade, eu não gosto. É, pra mim, só vem o pânico ou o mini pânico real. Se tiver uma borboleta aqui agora, eu vou ter um sericutico. Eu vou ter um negócio ruim. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Mas ver assim, foto, eu acho muito bacana. Beleza. É, não... Ah, é mais rápido quando você parar de atirar. Ah, é verdade, é isso. Nossa, tá devagar, né? É, tá difícil escapar. Essa dicotomia dos insetos me deixa... Me deixa muito coisada. Que é um bom nome de gato, inclusive, o dicoto. Dicoto. Dicotomia. Mas o que eu ia dizer é que eu tô lembrando daquele jogo de insetinho do Yakuza. A das mocinhas? Eu fiquei, infelizmente, ligeiramente viciada naquele jogo. Me dava muita vergonha de jogar. Isso é do Zero? Do Kiwami. É que o Zero tem um lugar que você vai pra fazer apostas em luta daquelas moças e funciona num esquema de papel tesoura mesmo. Só que o Kiwami deu uma aprofundada nisso e se transformou num minigame mais profundo e tal. Entendi. É assim. Tem uma certa graça jogar aquilo. É. Infelizmente. Eu gosto da reação do Kiryu quando ele descobre que aquilo é um jogo de criança. Sim. É muito engraçado. Peraí, isso aqui que as crianças jogam hoje em dia? É muito engraçado. Isso vai ser bem triste porque se o controle desliga o embalador para de reconhecer ele. Oh, não. É difícil parar de atirar pra tentar escapar das coisas. Mas é foda, né? Porque o outro, o Dodon Patch, ele era um jogo pixel art bonitinho, né? Esse daí já é meio misto, né? Mas eu acho ele bonito. Não, ele é bonito. Ele é bonito. Eu gosto do que fizeram com ele. Real. Eu tava falando que foto... Mas foto de coisa específica. Tipo, foto de barata eu não consigo ver. Barata eu não consigo conceber nem pensamento. Aranha também eu acho. Mas aranha é inseto, né, gente? Vocês também estão furando o olho com o bocado. Eu sei que vocês sabem disso. Mas só pra... O problema da barata pra mim é tipo... Tem uma pessoa muito bonita que você conhece. Mas você sabe como é que ela é, a personalidade dela, as coisas que ela faz. Então você deixa de achar ela bonita. Normalmente você acharia a barata bonita? Porque de modo geral eu acho insetos bonitos. Mas barata é um bicho escroto demais. Não tem como. É que barata é escrota até esteticamente, sabe? Até tipo... Ela não é uma pessoa bonita. Ela é uma pessoa horrível. Ela é uma pessoa tipo, feia. Que você sabe que é escrota. Ela é o pior de todos os mundos. Mas será que... Por exemplo. Será que as duas coisas já não estão associadas na sua cabeça? Se a barata fosse um bichinho muito do bem, assim. Você não ia achar ele bonitinho? Ah, que foi ele de dinho? Ah, por exemplo, aqueles sapinhos venenosos lá. Super coloridos e tal. Eu acho bonito. E sei que eles... Tudo bem. É porque a barata é muito mais nojenta. Ela não é tipo só peçonhenta. Feito um sapo desses. Ela é asquerosa. Então talvez realmente... É porque, ó... Vários baratas choraram agora que estão assistindo a live. Não, asquerosa. Não tô nem aí com a barata. Comigo vai morrer. Foi barata fóbica. E é isso. Eu gosto que eles te dão um power up. Quando você usa, continue. Obrigado, Júlio. Barata pra mim é um cocô vivo. É basicamente isso que o Francisco te falou. Um cocô vivo. É. Que voa na sua cara. Que voa na sua cara. Hum. Eu... Pode jogar mais jogos? O diabo adiar baratas. Você joga mais. Nossa. O diabo, o diabo, o diabo. Assim, se eu não tirar eu termino. Então beleza. É... Ficha infinita, né? Assim, eu desgosto de barata. Que fique claro. Mas eu não desgosto dessa forma que todo mundo... Eu odeio todos os insetos iguais. A barata não tem um tratamento especial de ódio no meio. Não, justo. Tipo assim, inclusive eu prefiro... Ah, você quer ficar numa sala cheia de barata ou cheia de aranha? Cheia de barata. Tranquilo. Ah, porque aranha é perigoso. Eu também... Não, não, não. Se ele me garantir, nenhum desses bichos vai te fazer mal. Eu posso, eu posso te me suicidar antes. Não. Não. Só se você se sufocar com baratas e eu ou aranha. Não, para. Nossa, 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 nossa. Correu. Qual foi a pior experiência que vocês tiveram com barata? Eu nunca tive também uma experiência muito ruim com barata, assim. Tem que comer pra falar sobre isso. A culpa é minha. Não, mentira. A culpa é desse jogo. Mas a minha experiência é quando eu consegui o superpoder, né? Ah, verdade. É. Porque a barata basicamente escalou até enfiar a cara dela na minha cara. Aí, com um susto, eu adquiri o superpoder de sentir o cheiro de barata. É. O que dá raiva desses bichos é isso, né? Que eles são muito loucos, tipo mariposa, assim. Se a mariposa entrasse no meu quarto e ficasse quietinha no teto... Ah, porra, mariposa. Vamos conviver juntos, mariposa. É nóis. Nessa vida. Só que ela é muito louca. Ela começa a voar que nem uma louca desvairada. Acabou. Parou. 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 Mas isso não é isso, não. Não. Não, mas o lado ruim dos insetos é isso. Eles voam na sua cara. Eu não gosto de ver inseto voando. É, então. Porque eu sei. Eu sei. Ele vai vir na minha cara. Eu não sei se é a parada que ele sente o dióxido de carbono. E ele, cara, eu preciso seguir isso daí. É, o calor, sei lá. É, porque, tipo, sei lá. A planta solta essa porra. Então, eu quero uma planta, quero um inseto e vou atrás dessa parada. E o grupo vai na nossa cara. E não é legal. É que nem abelha, né? Quando você tá com a refrigerante na mão. A abelha vem. Ah, sim, é. É porque é o açúcar, né? É, sim. Porra, abelha. Caralho. Que inferno. Pior que abelha, você fica com medo de dar uns tapas na abelha que ela dá uns tapas de volta. Não, eu tenho mais nervoso de abelha que o de barata. É, eu também. Por causa disso. Eu também. Porque eu tenho medo de fazer algo e ela me picar. Eu sei que não é, tipo, perigoso. É, então, é. Não vai ser nada demais. Se quiser, ao menos você tem alergia, né? Sim. Vai doer. Dói? Dói. Mas eu aprendi no B-Movie também que isso é raro, tipo. É. Ah, porque a abelha, tipo, é o último recurso, assim. O último recurso. B-Movie, ensinando amor entre humanos e abelhas e outras informações. Você sabe qual que é o plot do B-Movie? Eu assisti B-Movie. Ah, ok. Era do Saival de caralho. Da época eu assistia Saival. Mas é muito bizarro, né? Mas o pior é que eu acho muito... Eu gosto de B-Movie. Posso revelar aqui agora um segredo bem secreto? Não ironicamente? Não ironicamente, assim, óbvio. Faz muito tempo que eu assisti esse filme pela última vez. Faz. Talvez se eu assistisse hoje eu ia gostar. Não faço ideia. Mas na época eu gostava. Foi as Felizes disse que já viu 300 vezes esse filme. Não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Só tem um plot realmente meio... É... É... Peculiar. Nossa senhora... Eu não vou ler o comentário do... Não, melhor se eu não ler também, não. Não, não. Não, não, ok. Ok. Sua vida foi um terror, provavelmente por alguns anos, mas ok. Não! Eu pensei que o comentário dele fosse mais gráfico, entendeu? Óbvio que foi uma situação horrível. Mas eu pensei que... Né? Pensei que... Olha, eu vi o todo mundo defendendo o B-Movie. Eu vi todo mundo defender o Bakugou no meu... No meu timeline. Eu só queria dizer que ele incentiva suicídio. Ele é ligeiramente racista e preconceituoso. Não, ele é uma péssima pessoa. Peraí, quem? O Bakugou. Ah, tá. Mas ele é aquela coisa. E eu sei que isso não faz diferença pra você, que você já demonstrou isso várias vezes, mas ele é... Ao contrário, por exemplo, do Mineta, que é pra você levar na piadinha, o Bakugou, ele é intencionalmente escroto. Ele é pra você odiar ele. Sim. Mas não quer dizer que faz você divertido acompanhar um anime que tem esse cara. Pra você não faz diferença isso. Não, que nem, tipo, quando eu comecei a assistir no primeiro episódio, até você já falou, ah, nossa, esse cara é um dos que as pessoas mais gostam do anime, ele é babaca, mas falam que depois tem um backstory dele. Cara, caguei, caguei, caguei foda pro backstory deles. Pode ter uma vida difícil pra caralho, mas não justifica tudo que você faz, cara. Não, mas não é o backstory vai justificar, ele vai fazer por onde também, sabe? O que vai acontecer com ele durante a história é o que vai ser a evolução. Não vai ser, tipo, ah, nossa, que triste o passado dele, agora eu gosto dele. Não, na verdade, o passado dele me faz odiar mais ainda ele, porque ele acha que é o deus do mundo, porque quando ele era criança falaram, nossa, que poder legal que você tem. É verdade, né? O meu poder é tão legal que eu sou a opção mais incrível do mundo, e ele acha que é a opção mais incrível do mundo. Sim, não, ele é... Não, isso tudo é intencional, gente. Tipo, e aí vai ser o mundo batendo na cara dele, até ele aprender a ser uma pessoa melhor. E aí é isso que é legal. E, tipo, é muito raro ver isso tão bem feito num anime, sabe? Mas eu entendo, eu entendo que, tipo, é bem insuportável mesmo. É, o Red falou, falou bem falado, eu acho. Que ele é uma pessoa melhor, mas não se despeçou a nós. Exato, exatamente. E o negócio é que ele na tela me incomoda, porque ele grita. Ele grita muito e não para. E toda vez que ele abre a boca é só pra falar bosta. Nossa senhora. Mas, assim, de novo. É, o Quine me cumpri no propósito. Deu tão certo que eles queriam que eu não... Dá vontade de não querer ver mais. Sim, sim, eu entendo. Felizmente as pessoas falaram que eles somem por um tempo. É, eu acho que na... Tô ansioso pra esse momento. No momento que eu tô, ele deu uma sumida. Porque eu tô num episódio que dá briga lá. Divide os dois times e tal. Ah, tá, pode crer. Sim, sim, sim. Que é ele, é dois episódios dele. Gritando na sua cabeça. É difícil ver, né? As coisas. Mas, ó, Clarice. Agora eu já gosto mais do Todoroki. Apareceu o... O passado dele e tal. Como não amar. Muito bom, muito bom. Como não amar. Ele é muito precioso. Ele é. Não, assim... Quero protegê-lo. Ele ainda é muito sad boys. É... Eu venho pro lado sad boys da vida. Então, assim, ele provavelmente não vai ser o meu favorito. Nossa. Adoro ele. Mas... Agora eu gosto bem mais dele. Adoro ele. É, eu ia comentar isso com você. Tipo... Espera aparecer o backstory dele. Mas eu acabei... Acabei... Ou esquecendo, tipo, não querendo também spoiler, sei lá. Adoro ele. Eu vi o primeiro episódio de Dororo. Achei interessante. Eu ouvi alguma música de Dororo. Porque o YouTube me recomendou. Aí eu pensei... A abertura é bem legal. A abertura é bem legal. É. Aí eu falei... Só que eu acho que eu vi encerramento. Não vi ouvi. Eu só ouvi a música. Ah, tá. A encerramento é mais legal. A abertura eu achei mais legal. Mais legal, é. A abertura é mais legal. E aí o YouTube me recomendou. Eu achei maneiro mesmo. Mas é, que nem eu tuitei. Tipo assim... O que eu conheci de Dororo? Eu conhecia o samurazinho, né? O menininho assim. Com o dedo do nariz, o olhinho piscando assim. Sorridente, naquele estilo do... Mas o protagonista você não conhecia? O samurai do braço lá? Não, não. Não fazia ideia sobre o que era. Eu achei que era uma história desse samurai, dessa criancinha, sabe? Que o samurai vai ser... Ah, vai ser um anime light, divertido. Pá. Primeiro episódio é uma... Nossa. Uma coisa muito bad, velho. É do cara do Astro Boy. Então não é coisa legal, né? É, então eu não sabia. É que eu nunca vi... Por exemplo... Se você me disser... Ah, o que é Astro Boy? Ah, deve ser tipo um Mega Man light. Eu não sei sobre o que é Astro Boy. Nunca vi. É, o Astro Boy em si eu não sei. Mas tipo... Ele fez Devilman. Não, não. Não foi ele que viu o Astro Boy? O Devilman é o Gonagai. Esse é o... Como é que ele chama? É o Tezuka, né? É o Tezuka. É o Tezuka. Ele fez... O... Do Astro... Do Devilman é o cara da menina da calcinha na cabeça. Calcinha na cabeça não. Da menina pelada. O chimoneta não é? Não, não. É o moneta da calcinha, mas eu confundi. Ah, tá. É que o chimoneta é inspirado. Ah, sim. Tem até o Live Equity que a gente tava sacando. Lembra? Da época que eu ficava mandando... É verdade. Caraca, é verdade. Esses GIFs do Live Action são muito bons. São muito, muito bons. Astro Boy é o Pinoc do Japão, basicamente. Disse o... Ah, é real. É. Mas o... Ah, é. O Yoshi disse que... Eu sou muito suficientes do Metropolis, que é bad pra porra. Pois é. Eu não conheço quase nada da obra dele. Foi um dos dois que fez a parada lá que... A última cena do anime barra mangá é uma criança tomando um míssil nuclear na cabeça. Se é acabando a história? Não sei de qual que é esse. O Tengu comentou com a gente uma vez. Eu não lembro se é um dos dois. Eu sei que é um dos mangás de... Mangá-cas... É... Tipo, famosos, antigos, assim, sabe? Que ele tem uma história mega bad, que o final é tipo o mundo acabando com a guerra nuclear e as crianças morrendo com a bomba, sabe? Uma parada dessa. Pega o negócio ali. Outra... Aí o mundo é a nave. Puta merda. Agora voltou. Vou exaltir o só. Assim, é um jogo bem difícil. Ó, o Gonagai foi assistente do Ossamo, olha aí. Olha aí. Faz sentido, então. Mas... É... Boku no Hero é um shonen. Shonen, né? Ele é bem shonen. Ele... 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 Ele é igual a One Piece, você tem que pular os três primeiros minutos. É... Só que no caso do One Piece é um cinco. Aonde eu tô, ainda três. É. Mas você tem que pular um bocado. Sim. E ele é uma estrutura bem shonen normal. A estrutura dele é muito... Muito Naruto, né? Tipo... É... Ele... É assim, é um menino que ninguém dava nada por ele. Ele até era meio, né? Escorraçado, assim. Para os amigos sofria uns bullying, né? Top. Aí ele ganha um poder. Ele consegue um poder, né? E aí esse poder dá a ele chances de participar mais das coisas que ele quer ser. E aí abre um caminho para ele poder realizar o sonho dele. Aí ele vai numa missão, assim, de... Ele vai para a escola, né? A escola para treinar o poder dele. Aí ele vai numa missão, né? Que assim... E aí ele dá de cara com as dificuldades do mundo real, né? Aí, ô meu Deus, é difícil ser um ninja barra herói, né? E aí depois ele vai ter um mestre que vai treinar ele a usar melhor o poder. Porque por boa parte ele usa meio a moda caralha, né? Usando só a criatividade dele e tal. Mas aí vai chegar um mestre que vai... É muito Naruto. Mas... Só que bem mais legal. Então, é... É muito bem feito, sabe? É muito bem executado. A execução é que é... Até agora, eu devo estar no episódio 8, sei lá. Os dois primeiros são os melhores. De longe, assim. Os dois primeiros? Sim, os dois primeiros episódios. Ah, ok. Ah, nossa, não. Para mim, não. Eu acho... Nossa, mas tipo... Disparado, assim. É que você não gosta muito de shonen tradicional. É que o começo era interessante. Tipo, para onde que isso vai? O que que está acontecendo? Aí apresenta o... O All Might. Aí apresenta os dilemas, né? Do atual fase do All Might. Aí você fica, pô, interessante e tal. Aí daqui a pouco vira um shonen, tipo, em 5 segundos, sabe? Vira um shonen normal. Aí eu fico... É, o virar um shonen normal para mim é bom. Eu gosto. Tipo, quando fala... Porra, vai ter um torneio caralho agora. É isso que eu preciso. Tudo que eu quero na minha vida. Eu consigo me divertir, mas não é a parada que eu mais gosto, sabe? Sim. Tipo, saindo ainda mais de mob para esse, eu estou tipo... É legal. É legal. É, tipo, para mim, um bom shonen é melhor... É o meu gênero favorito de anime, sabe? Tipo, eu prefiro do que um anime emocionante ou sério ou qualquer coisa assim. Um shonen bem feitaço, assim, sabe? Tipo, um Dragon Ball fase Freeza. Porra, velho. Um shonenzão, assim. Do caralho. Um shonenzaço. Um shonen... Um shonen top. Um shonen top. Assim? É. Para mim é o melhor... É o ápice do anime para mim. É, eu não sou tão fã assim, não. E aí que eu penso, tipo, o... É... Eu via no começo, assim, que ele estava subvertendo certos tropes e tal, assim, fazendo algumas coisas interessantes. Uma coisa muito interessante que o... Que o Boku no Heiro faz é que, com raras exceções, como o Bakugo e o Mineta, meio que todo mundo ali é legal, sabe? As pessoas são legais umas com as outras. E isso é muito diferente, porque, por exemplo, o Ida ou então, mesmo, sei lá, o Todoroki mesmo, eles poderiam muito ser colocados como só uns caras meio escroto, né? Eles são meio... O Ida, ele é, tipo, vai ser aquele cara sério e chato e tal. Só que eles são muito legais, velho. Tipo, a própria relação do Midoriya com a Uraraka, né? É muito bonitinho, velho. É muito... Muito rolinho de canela. Ah, é muito bonitinho mesmo. É muito bonitinho. Ah, fica difícil esse negócio. Muito giro, gente. Mas aí, por exemplo, um anime que eu ainda não continuei, não vi mais sobre ele, mas que subverte muito mais tropes de shonen clássico, enquanto ainda é um shonen, pelo menos por enquanto, é o Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ele subverte... ele ainda tem uma estrutura muito de shonen, mas eu sinto que ele tem mais coisa inesperada acontecendo em relação aos papéis dos personagens e tropes que você esperaria, assim. E aí eu quero ver mais dele. A verdade é que eu tenho 90% de certeza que quando eu ver Hunter x Hunter, ele vai se tornar o meu anime shonen favorito de todos os tempos, assim, porque tudo leva a crer nisso. Mas... Tô guardando. Você tá guardando pra quando tiver 80 anos de idade, preza a morrer, agora eu vou ver essa parada. Exatamente, é. Não, tá enganado. Você sabe, bendinho. Tá enganado. É. Anime shonenzaço, assim, hoje em dia é bem raro eu me empolgar pra caralho, assim. É, também. É difícil, assim. Por isso que, tipo, por exemplo, eu penso nas minhas coisas favoritas que eu assisti nos últimos anos. São sempre coisas mais sérias, tipo, do... Do Hakugo. Do Hakugo, é. Tatami Galaxy. Tatami Galaxy, é. São sempre coisas... Ou ainda mais voltadas até pra esse lado experimental, digamos assim, como o Tatami Galaxy, sabe, que é algo visualmente diferente do que... Do que a gente geralmente costuma ver, né? Sim. Ou, então, coisas mais sérias, assim. É... É, especialmente porque o shonen, pela estrutura que costuma ter, né, de ser um mangá que tem que ser mantido... Quando você quiser trocar de jogo, você me fala, hein? O mangá que tem que ser... Não, agora eu vou acabar, né, porra. Deve ser no final, né? Tá certo. O mangá que tem que ser mantido por muito, muito tempo, né, pra continuar dando dinheiro. Quando um shonen dá certo, eles... Porra, tem que abraçar isso aqui, velho. Vamos fazer isso aqui durar uns 20 anos. É uma pessoa dando inseto. Na verdade, tava controlando um inseto. Essa estrutura é ruim, né? Geralmente é muito ruim pro... Pro história que eles não conseguem manter. Tipo, o Naruto foi estragado muito por causa disso. Bleach. O... O próprio One Piece, sabe? Tipo, o One Piece é um que ele consegue manter. Será que precisa estar no Maniac pra zerar de verdade? Acho que não. Ah, não. É só uma cutscene. Ou não. Era um rapaz dentro do inseto. Anei. Ano. Ano. Aí o Kanji, chegou com o Kanji e foda-se. Sonô. É... Pô. Alguém perguntou sobre o Akunohana. E eu vi o anime. Eu não lembro se... Eu acho que o anime eu vi todo. Quase certeza. E o mangá que eu tenho certeza que eu não acabei. Porque eu lembro que... Quando eu descobri sobre o anime e tal, eu fiquei meio... Meu Deus, isso é muito maneiro. E aí eu li o mangá, tipo, super corrido, até chegar no momento que o mangá tava sendo publicado ainda no Japão. E aí eu pensei, ah, beleza, vou lendo aos poucos. Eu fui lendo aos poucos, aí eu fui, tipo, abandonando, assim. Não porque tava ruim ou chato, mas só porque a vida chega e atropela. Mas é muito bom. Recomendo. É, eu queria ver. Na verdade, eu queria ver especificamente o anime, que ele tem um visual muito louco, né? Sim, ele é muito doido. Eu acho que foi mais um desses animes que eu vi, tipo, no trabalho... Não trabalho não, no estágio. Eu era estagiário, né, na época. Às vezes eu aproveitava ali um momento de pausa, assim, aí eu assistia. Assistia no anime no dinheiro do governo, porque o governo não te pagava. Não, não, não. Isso foi no estágio mesmo. Estagiário de boa, é, tipo, eu fazia isso porque eu podia mesmo, sabe? Era, sei lá, o momento que eu podia parar e... Entendi, achei que fosse na coisa do bombeiro, né? Ah, sim, é. Ainda, olha aí, foi mesmo. Terminou. Terminou. É isso aí. Esse foi o final verdadeiro, inclusive. O Good End é o Zushi que terminou. Zux, Zux. Esse daí. Vamos jogar um jogo de dois, Zushi? Bom, tem que ligar esse controle aqui, fechar e abrir o negócio. Fala pra gente aí o que a gente joga de dois, gente. É jogo de luta? Um cofizinho da galera? Um cofizinho da moçada. Essa aí. Desculpa. X1 no cofizinho. Sabe uma coisa que me desanimou em Boku no Hero? O quê? O narrador. A ideia dele do futuro, a ideia dele narrando no futuro, acho, estragou pra mim. Eu acho muito bom que ele, tipo, ele fala umas coisas assim. É... Eu... Eu... Eu disse isso, mas logo depois eu me arrependeria das minhas atitudes. Eu... Caralho! O que que vai acontecer? É, eu não gosto. Tipo... É, eu gosto. E foi assim que começou uma história pra se tornar o maior herói da história. E aí... E aí eu penso... Cara, eu não quero saber disso, velho. Como é possível isso? Tipo, esse menino vai se tornar o maior herói da história? Cara, eu preciso saber como que isso vai acontecer. A primeira cena... Primeiro ou segundo do próximo episódio já fala. Aí você já tá ok, é isso então, né? Beleza. Não, 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 não. Não, é... Ele pode ter o poder e não se tornar. É. Não, e tipo, até lá ele tem que... Tem que... Masterizar um... Masterizar. Um poder. Remasterizar o poder. Eu fiquei bem decepcionado quando ele fez isso. É, não me incomoda. É tipo, até ele falou, mas acho que nem sempre acontece isso. Mas é diferente de você, na sua cabeça, você achar que vai acontecer. Ok. E o anime te falar, vai acontecer. Entendi. Ah, mas... Não, eu acho que é um... Uma técnica narrativa... É... Que eu acho interessante. É tipo, How I Met Your Mother. Qual cost? 96. Ou 97, né? 97? 97. Então. 96? 96 tem o Goenitz. Aí o 97... Nossa, mas aí fodeu aqui. Caralho. Tudo é coisa. Como não? Quem diria? Por quê? Ninguém. Não faço ideia. Tá batendo aquele. Ah, tem que clicar aqui. Você deixou a Coca-Cola toda. Eu bebi mais Coca-Cola. Não precisa beber, não. Ai, sushi. A jornada. Mas a jornada também precisa de um pouquinho de mistério. O mistério vai ser... Como vai chegar lá? Vai que ele perde três braços. Porque cresceu um no caminho e perdeu também. Não, eu não acho que é uma história de mistério, não. Não, mas eu tô te dizendo que a história tem que ter surpresa. Mas ela tem, ué. Não é tipo... Você sabe que ele vai chegar lá. Mas até lá, tem muita surpresa de mistério. Tipo, não significa que ele vai ganhar toda a luta, que ele vai se facilitar bem, nem nada assim. Meio que no fundo, sim. Não, não. Ele não vai perder 90% das lutas e depois vira e ficou foda e acabou a história, sabe? Não é assim que vai funcionar. Não, mas não precisa perder 90%. Tipo, o fato é que ele vai te surpreender com o que vai acontecer durante ele. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa. Eu acho que acabou o tempo pra gente escolher os bichinhos. Essa pista é muito boa. Se fosse uma história de mistério, tipo... Se no começo do Death Note ele falasse como que a rapaz lá morre, né? Eu concordo. Tem exceção de neuropatia. Isso é mãe. Assim houve outra coisa, mas não pode falar nesse horário. Mas eu acho que uma das coisas que me decepcionou é ele ter poder. Também. É, eu no começo achava que seria legal ver como que uma pessoa totalmente sem poder chegaria lá, sabe? Ah não, tá. Eu acho que eu tive essa fase também, que eu falei... Ah... Curioso, que interessante. É, porque tipo, o começo é sobre o drama de como que ele vai conseguir emocionalmente lidar com essa situação que ele se encontra. Aí... Aí logo em seguida... É meio que resolvido de uma maneira fácil. Tipo, ah, ele vai resolver o drama ganhando um poder super da hora, do nada. Que é tipo, potencialmente o maior poder da história. E assim, até, por exemplo, onde você tá, eu ainda acho legal que é, por exemplo, assim, ok, ele tem esse poder, mas ele não consegue usar esse poder, sabe? Tipo, ele se fode muito pra usar esse poder. Só que na parte que eu tô, eu tô sentindo que eles vão resolver isso também, e eu tô ficando meio triste. Peguei fogo. Eu meio que tenho que tomar cuidado, porque eu tô na frente de mim. Já vi mais do que vocês dois. Ah, eu tenho... Eu não sei como é que são os especialistas do Gork, porque eu nunca fui jogar com ele. Não sei nem como é que eu tô ganhando. Mas é... Como é que é assim? Nossa, essa tela, socorro. Se pega um jogo que eu não sei nada e o Sushi não sabe nada, o Sushi vai ser melhor que eu. Se pega um jogo que o Sushi jogou um pouquinho e eu joguei um pouquinho, o Sushi vai ser melhor que eu. Aí você falou a mesma coisa? Exato. Pra eu ser melhor que você num jogo, você tem que não ter jogado nada ou muito pouco e eu tenho que ter jogado muito. É por isso que você tá ganhando, entendeu? Ah tá, entendi. É que você falou, se eu não jogar nada, o Sushi não jogar nada, ele ganha. Se eu jogar um pouco, o Sushi ganha um pouco, ele ganha. Eu falei, mas ué, onde você quer chegar? A terceira fase é, se eu jogar muito e o Sushi não jogar nada, aí... Você é o personagem de anime. É, isso. Porque seu potencial é alto, mas você tem que treinar pra chegar lá. Não, assim, não é alto também não. Foi o que você falou. Sim, para com isso. Não, 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 não. Não é não. Porque assim, não. Se eu treinar muito e você treinar muito, você ainda é melhor que eu, entendeu? Se eu treinar muito e você não treinar nada, aí eu sou melhor que você, entendeu? Você tá dizendo que se você treinar mais do que eu, você é melhor que eu. Isso. Mas isso é meio que comum em todas as áreas. Mas então, eu tô falando que esse é o único, a única maneira. Entendeu? Eu gosto muito do Terry. Há quem diga que o Terry é um dos melhores ou melhor personagens de luta da história de jogos de luta. Ele é um bom personagem. Eu prefiro o Yori. O Yori é mais radical e tem uma calça legal. Não, tipo, não só em design, mas tipo, de lutar com ele, as frases dele, os gestos dele. Então, eu prefiro tudo no Yori. Nossa, o Terry é, é tipo, tá junto ao pau com o Ryu, sabe? De personagens icônicos pra mim. Amor, o Terry é muito mais legal que o Ryu. Mas o Ryu é icônico, entendeu? Ele é icônico, ele é, de fato. Burn the... Cara... Crack-chudo. Crack-chudo. E ainda vou conseguir, tipo, vencer a assistir o Footbasket quando estrear. Quero ver isso aí acontecendo. Eu queria muito ver suas reações no Footbasket. Muito. O bom é que agora eu posso escolher o meu trio e você não pode. Mas eu venci, então eu tô contra o vencedor. É... Eu só queria dizer que o primeiro professor que aparece lá, ele tem um poder muito abado. Peraí, qual o primeiro professor que aparece? Ah, tá. Ele tem um poder bem roubado. Porra, eu gosto muito dele. O das bandanas lá? É. Mas já mostrou um pouco da limitação do poder dele também. Piscar. Não, mas não é só isso. Ele... Por enquanto foi só isso que falaram. Não, não. Foi só isso que falou. Assim, eu imagino que vai ter, porque senão ele derrota qualquer pessoa. Em parceria, né? Tipo, ele tira o poder do inimigo, o outro vai lá e finaliza. Acabou. Assim, é. Em dupla ele é mais forte. Mas, por exemplo, quando ele vai enfrentar o Nommu lá, né? Que é o bichão com o cérebro exposto. Tipo, não interessa se ele acabou com o poder dele. O cara ainda é muito mais forte que ele. E é um poder que é pra ser usado com parcimônia, né? Que... Peraí, em que parte você tá mesmo? Tô no começo. Eu não vi nada disso que você tá falando. Não, é. É, pois é. Ah, porque você me falou que tava no torneio? Não. Os caras estavam se enfrentando? Não. Isso... Não, tu tá falando do treinamento da bomba lá. Foi, tipo, episódio 8, 7. Ah, ok. Perdão. Eu achei que você... Quando você falou assim, Ah, eu tô na parte que divide lá e os caras se enfrentam. É, que divide o pessoal em duplas e o... É, eu não sei se acontece, né? E o protagonista sai na porrada com o carinha da granada lá. Perdão. Ó, o desfecho dessa parte aí vai ser muito legal, assistindo. Vamos ver. Porque esses dois episódios dele se enfrentando no prédio lá, eu achei bem... Por causa do menino loiro, na verdade. Porque ele não tá na tela e os caras ir embora. Não é assim que era apelação? É ruim jogar com o... No analógico. Um pouquinho. Era... Ué... Eu não tô conseguindo dar apelação que ele desce girando. Será que tem na 8x7? Tem, eu apelava com isso na época que eu jogava arcade. Era de uma maneira que eu conseguia terminar. O KIN também é um problema, mas é um jogo de tudo. O KIN também é um problema, mas é um jogo de tudo. O KIN é bom porque ele é... Ele é bom. Ele é um cara que luta pela justiça. É verdade. Como o Saga diz, deixa ele pau-duraço. Pau-duraço. Por causa do... Do senso de justiça e bondade dele. Tá apanhando. Aí... Mas aí... Você não sabe o final da história dele. Na verdade. Perdeu essa batalha, mas não perdeu a guerra da vida. Não sei o que. Ora, ikimassé. Round 4. Ready, go. Yuuu-deci-kin. Deixa a balduca. Qual que é o que ele dá o socão? Porra aí. Tem um que o Goro dá um socão no chão. Eu não sei o que fazer. Eu acho que era segurar algum botão e soltar, e aí ele dava um soltão. Eu acho que tem um negócio assim mesmo. Pera, pera, rapidinho. Vou segurar os qual botão. Ok. Segurei, ó. Passou 3 segundos ali. Não, não era isso. Então, tem que fazer alguma coisa mesmo. Eu queria ser forte o suficiente pra bater no chão e o tremor do chão machucar as pessoas. É muito comum em chefes de videogame. Sim. Mas é um efeito que você para pra pensar e você fala, caralho, o cara é forte, né? Cara, é forte. Bom, falando ainda de Boku no Hero, a Thalisa falou que gosta muito do design da menininha que faz gravidade de área lá nas coisas, né? Sim. E ela falou, olha só a perna dela, que fofinha. Aí, ué, agora é minha chance. Porque ela odeia o Mega Man. O Mega Man, Mega Man X, o Zero, tudo do universo do Mega Man, ela acha feio. E eu falei, essa perna aí é idêntica do Mega Man. Olha o negocinho no joelho, até o negócio no joelho é igual ao do Mega Man. Aí ela ficou, tipo... Mas ela é fofinha porque é rosa. Tem Mega Man rosa. Tem Mega Man rosa. Real. Mas eu falei, eu tenho que mostrar agora o Zero pra ela, do Mega Man Zero. Ah, é. Que ele é menos, tipo, pesudo, cabeçudo, e coisas assim. Mas outra coisa que eu gosto do Boku no Hero, todos os personagens femininos são legais. É, por enquanto só apareceu ela. É, e tem, tipo, sabe, um... Ah, sim, é. Tem, né, um design... Mas a mãe do Deku também é muito legal, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Bom personagem. É, ela é muito maravilhosa, eu gosto muito dela. E não, tipo assim, até agora, assim, tirando... Até a professora lá, que é mais... Arquétipo... Que só tare! É isso aí. Mas aquele arquétipo gostosona, até ela faz um sentido, assim, tipo, não me incomoda exatamente. Você acha que a roupa dela tem um cinto tampando a parte da virilha? É. É. Não, peraí, de qual que você tá falando? A professora. Não, tá, não. Então você tá... Ah, não, não. Ah, não. É, assim, é a que... Peraí, qual a luna que tem a... É a Lanterna Verde. Tá. Eu não sei o poder dela, só sei que ela tá lá e eu sei que ela tem pouca roupa e o que tampa a virilha dela é tipo um cinto. Sim, 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 sim. Mas assim, tirando uma coisa ou outra, eu acho bem ok, assim, ou até bem feito. A mulher que vira gigante é a melhor. Assim, ela apareceu no primeiro episódio por enquanto só e ela parece uma mega oportunista por enquanto. É, ela é meio escrotinha. Mas eu gosto bastante mesmo da menina lá, Aurara. Eu gosto muito dela também. Eu gosto muito da menina do fã de ouvido também. É, eu não gosto muito dela. Eu gosto de todo mundo, eu gosto de todo mundo, tirando do Bakugou, obviamente, né? Que nem um ser humano. Ah, não, o Mineta nem lembro, o Mineta nem a gente. Mas sabe o que eu tava pensando? Que o Mineta, ele é muito odiado, né? Por todo mundo, no mundo de Boku no Hero. O Mineta, em One Piece, ele seria só mais um personagem. Sim. Ele é muito odiado no mundo de... Aquele balão tem um rostinho sorrindo, só queria dizer isso. É verdade. É verdade. Só queria... O Mineta, ele é muito tão rejaçado no mundo de Boku no Hero porque a maioria das pessoas é de boa, né? A maioria das pessoas é uma pessoa legal. Sim, é meio que contexto mesmo. E acho que meio que também como... Sei lá. Também faz tempo que eu vi Boku no Hero pela última vez. Mas acho que a reação também do mundo perante ao comportamento do Mineta, sabe? Acho que todos os personagens meio que rejeitam o Mineta como é. Porque, tipo, sei lá, no One Piece, o Sanja... O Sanja, sei lá, faz algo... Sabe? Faz qualquer merda. Qualquer merda, tipo... É só, tipo, cacaca, assédio sexual. Que engraçado. E segue em frente e não é algo que você sente que tá sendo minimamente problematizado, sabe? É só usado como comédia mesmo. Mineta, quando ele faz alguma coisa, todo mundo fala... Porra, Mineta. Caralho, eu sou filho da puta. Ele só falou uma frase até agora. E foi, tipo, alguma... Não, a menina... Foi quando a primeira... A menina da gravidade zero lá, ela apareceu com a roupa pela primeira vez. E ela tava envergonhada porque a roupa era muito colada. Aí aparece o Mineta e fala... Você é super-herói, é muito bom. Olhando pra ela. E é isso. Foi a única aparição... A única frase que ele falou até agora. Um bom resumo. Aí eu já percebi... Ah, é por isso que as pessoas vão ter esse cara. Então, eu tentei pegar na hora errada. Galactica Bantum! Craque Chudo. E não tem o... O socão? Não tem o socão. Não, ainda tem isso. O, tipo, o Mineta, tudo nele é horrível. Tipo, o poder dele é... O design dele é feio. A roupa dele parece um bebê bizarro. É, não, é. Tipo, o poder dele é super-bosta, assim. Eu fico pensando como é que ele tá numa dos melhores, dos mais fodões, assim. O maior poder zerrou ela. O maior design... Tudo nele é errada. Craque Chudo. Essa música é boa, a música do Tai. Será que o Mangaka, ele recebe esse feedback? Cara, provavelmente ele deve adorar o Mineta lá. Será? Eu acho que não, eu acho que não. De verdade. Eu não duvidaria deles adorarem. Porque tem muito personagem... Quando você vê ranking de popularidade de personagem no Japão, é tudo um bizarro, velho. É, isso é real? É, mas eu não sei. Faz tempo que também não vejo coisa sobre o Pokémon. O Kugou, parece que ele é um dos personagens mais amados atualmente no Japão. Sim. Mas ele, eu, assim, eu não sei ainda, né? Como exatamente, mas... Ele parece factível. É, o Sonny falou, Mineta é uma coisa que foi feita pra ser odiado. Eu também acho. Eu acho que, tipo, é meio que universal. Mas aí, o Mineta, ele por ser esse cara que só... Ele ser odiado por ficar sexualizando e fazendo coisas, não parece uma coisa ilegal? Que acrescenta pra história ou... Não, e não é, tipo, eu entendo que é pra ser engraçado, mas também não é, entendeu? É. Assim, o que eu já... Eu posso estar errada. O que eu já ouvi é que a intenção dele é justamente ser uma crítica a esse tipo de personagem ou tipo de comportamento, sabe? Do otaku padrão que faz esse tipo de coisa. Mas é aquela coisa, tipo, o quanto você tá criticando quando você tá reproduzindo as mesmas... Os mesmos estereótipos e tal. É aquela parada que, às vezes, a crítica... A sátira, ela passa batida pelas pessoas. E as pessoas só veem aquilo. E, assim, repito, eu posso estar enganada, mas o que eu lembro de ter ouvido dizer sobre o Mineta era isso, que, tipo, a intenção era ser uma crítica ou uma sátira, mas que meio que se perdeu nesse... Nesse... Nessa interseção, né, da sátira e da realidade. O Redoban falou que o Mineta era... Falou... O Redoban falou que o criador falou que ele parecia o Mineta quando ele era mais jovem, só não falou em qual sentido. E aí, ó, fico preocupado. É. Vai ver ele era uma criança de 30 centímetros de altura, com bolinhas na cabeça. Que parece um bebê tosco. Até o visual dele parece que é de outro anime. É. Pois é. E é engraçado que quando eu ouvia as pessoas, sem conhecer nada, só falava... Só ouvia muito isso, tipo, odeia Mineta, odeia Mineta, odeia Mineta. Eu falava, ah, gente, ele não deve ser tão ruim, assim, não é possível. Não, é que você descobriu o que é. Quer dizer, não descobriu, nem que você não consegue ver, né? Não, é, mas eu consigo já ver o potencial pra chegar lá e ver porque as pessoas desgostam tanto dele. É, mas temos isso mesmo. Tipo, até agora, assim, se não tivesse Mineta e tudo que Mineta faz, zero diferença pro anime inteiro. Zero diferença pra história, pro enredo, pro qualquer... Ah, que homem bonito. Homem bonito. Os dois, né? Os dois. Só um bonito nesse jogo. Caiu umas balancinhas junto. Ele leva com ele. É, cada um aqui tá num momento diferente do Boku no Hero, então... Você não pode falar nada, desculpa. Mas eu só que tô mais avançado, eu só não vi a temporada que saiu... Peraí rapidinho, deixa eu descobrir o que é o que aqui. Que saiu, não é a última, que saiu ano passado. Nossa, o fraco, médio e forte. É, tá uma loucura. Tá. Eu esqueço que não tem corrido, ficando dois pra frente. Mas sabe o que eu quero muito na minha vida? É, Raikyu. Raikyu é tão bom, que eu não vi ainda, né? Porra, Raikyu é tão bom. Brilha o choquinho, caralho. Brilha o choquinho, caralho. Brilha o choquinho. E é muito doido porque eu não ligo muito pro anime de esporte, sabe? A Raikyu tem uma coisa ali na Raikyu. Tem que assistir o melhor anime de esporte de todos, que é Ricardo Nogo. Eu comecei, né? Eu sei. Só que tem 30 mil episódios. Não, eu quero muito ver Raikyu também. Especialmente porque, ouvi dizer que... Ó, especialmente, tá? Porque, ouvi dizer... Especialmente, né? Especialmente, que a... Quem faz a trilha do Raikyu é o mesmo que faz do... Do Boku no Hero. E a trilha do Boku no Hero é maravilhosa. A abertura, por enquanto, eu acho bem chata. Não, tipo, a trilha é instrumental. A trilha é dessa. Eu não gostei muito da abertura, nem do Senhor. A primeira abertura eu não gosto muito, não. A segunda abertura. A segunda é muito boa. Tudo na segunda abertura é perfeito. Tudo. A terceira é bem chata também. É, não é muito boa mesmo, não. Já chegou na terceira? Sim. Caralho, o André tá assistindo 15 pessoas por dia. É, não é muito chata. É, é, é. É muito chata. Assim, eu não sei se eu vou, eventualmente, começar a gostar dela, mas... Não, eu não comecei. E, tipo, eu comecei a tolerar, mas gostar... Difícil. Mas é bom saber. Eu não sabia dessa coisa da trilha do Raikyu e do Boku no Hero. Cara do Blanco. O Raikyu é muito bom. As configurações do botão tá me matando um pouquinho. Há um pouco. O Ian falou... Eu gosto daquela que começa com... Essa é a segunda. É essa mesma que eu acho que é a melhor. Essa música é muito boa. Psy, não acho o nome dela. É, essa música é tão boa que me fez baixar um álbum do cara que canta essa música. Sim. Lembra o nome dele? Não lembro. Lembro o nome do álbum, muito menos, mas tá lá no meu PC. E é um bom álbum. O alcance dessa rasteira dele é levemente escroto. Caô. Igual aquele cara lá que joga Street Fighter. Copiando o cara do Street Fighter. Acho que é a referência que chama. Não, não sei não. Eu acho que eu processaria. Eu só escolho se eu vou jogar em turbo. Vamos jogar com um personagem diferenciado aqui. Falando em escolher coisas, voltar pra tela de título. Ah, ok. Eu tô jogando de pouquinho em pouquinho, de fase em fase, o Mario, o New Super Mario Bros. New Deluxe. A coisa que mais me tira no sério nele. E é uma ideia que pra mim, por que as pessoas resolveram fazer isso. É o save. O save eu acho bem ruim, que só salva depois que você termina as torrezinhas, as dungeonzinhas e tal. Ou castelos. Mas a paraca que mais me tira no sério é toda vez que você morre em uma vida, você volta pra seleção de fase. Eita. Não é tipo, voltou pro checkpoint, começou a fase. Você volta pra seleção de fase. E ele tem bastante load, né? Não, é um load pra seleção de fase e um load pra entrar na fase de novo. E gente! Ah não, mas é porque você pode usar o item antes de voltar na fase. Cria uma maneira mais prática de fazer isso. Caralho. Muito chato. É, esse chute aqui tá foda, viu? Sei que eu tô muito animada. Pra ver que tá rolando o carnaval inteiro. Não o carnaval inteiro, é porque eu tenho que... Que ousadia, hein? Tem que acabar coisas. Mas... Ah, não, 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 não! Porra, que estupendo, bosta. Ele é muito fofinho, eu amo todos os meninos de raquil. Todos, todos. Todos são meus filhos preciosos e eu quero o melhor pra eles, sempre. Ah, eu tô fazendo o que? Não! Já se jogar nesse analógico aqui tá complicadíssimo. Triste. Vocês aí na casa vão em algum bloquinho? Eu vou no bloquinho de jogar... Tetris 99. Não, eu tenho que jogar um jogo pra fazer... Entendeu? Com bloco em bloco? Ah! Eu me aproveitei do sustinho enquanto ele tava apontando. Não, mas eu vou entrar naquela, no nosso caso, raro momento de review, que eu preciso jogar um negócio correndo pra fazer vídeo. Tô louco! E domingo tem RPG, então é um dia a menos pra poder jogar. De fato. Então vamos ver isso daí. Eu tenho que acabar o negócio lá e jogar um joginho. Esse chute aqui é foda, viu? Porra, podia... Pelo menos o chute forte aqui. E vamos gravar o utópico também, em algum momento aí do carnaval, vai ser top. Eu vou no bloquinho do... Ah, caralho, esses botões é tudo. Ah, caralho, esses botões é tudo. Hakunets! Oh, shakunets. Não sei. Não pode dizer muito, mas o Projeto Humanos continua louco. Eu não ouvi desde que voltou ainda. Continua bem louco. Eu quero muito ver a resposta do mundo sobre o Death. É. Nem eu ainda acabei de ouvir o Death. É o que eu tô fazendo agora. Fazer agora no carnaval pra mandar pro Ivan. Catuquem! Mano, tá louco. Começou a pôr desculpa no controle. Não, já mais. Não, sim, mas... Não, não. Tá bom ou não tá? Você quer mudar o controle? Vamos mudar o controle, peraí. Mano, é louco. Não, não, não. Muito trabalho. Não, não. Vocês viram o último episódio do Promise Neverland? Louco. Oi. Coisa aconteceram. É, coisa aconteceram. Nem todas eu entendi. É, é. Mas é bom, é bom. Eu gosto. Eu, eu... Não, 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 não. Não, não, não é necessariamente. Eu preciso entender no momento. Não sei. Eu preciso. Eu preciso. Não sei. Não, não sei o que é. Não. Mal, ó. Louco. Não vou dizer pra não dar spoiler. Mas doido. Bem doido. Por que que eu... Alguém joga de rolento? Não conheço ninguém. Um dos meus amigos de infância que eu jogava... Né, jogos de luta contra ele e tal. Ele jogava muito de rolento. E era meio insuportável, porque ele jogava muito bem. Aí eu perdi. E ele também era muito bom de goro no King of Fighters 97. A única pessoa que eu vi pessoalmente jogar de goro, assim. Já ouvi dizer que o mangá fica uma merda, mas eu... 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 Eu tenho esperança. Não sei. Quem sabe? É. Porque a esperança é o que mata o homem. Tem um leve spoiler. Mas nada que estraga a história. Não tem nada, não. Tem um total de zero spoiler. É. E agora? Como é que vai saber, né? Qual que é o gol? Eu falei que é foda. Então, peraí. É soco fraco, médio, forte. E chute blubli, blubli, blubli. Deve ser. É. Eu também mal sabia. Eu também fui pega de surpresa no... Nessa revelação do primeiro episódio. Do Prómer, né? Não. Pra mim podia ser, tipo, qualquer coisa, assim. Saber, tipo, algo terrível vai acontecer. Mas eu não fazia ideia. É. É. Assistir de hoje ou agora, antes do streaming. Enquanto a Thalia se jantava, a gente assistiu. Não, na verdade... É que eu acordei tarde. Acordei tipo, se eu acordar tarde. Aí eu acho que foi quando eu comi que a gente assistiu o Jojo. E agora que ela jantou, a gente assistiu o Bocan Rear. Acho que foi isso. Mas de qualquer forma, viu hoje o Jojo? Tá, deixa eu só ver se tá a coisa. Aí se tivesse, eu copio o meu. Copio. Acho que eu já fiz errado. Porque eu coloquei o... Eu tava assistindo com o André, olha aí. Tinha esquecido já. Eu coloquei tipo Koff, na verdade. Do High School Girl. Ah, sim. High School Girl. Eu tava achando bem legal. Mas acho que o André não ia empolgar de terminar. É legal. É bem legal, bem divertido. É, tá isso mesmo. Tá certinho agora. Só que... Tipo, tá fraco, médio e forte? Como é? Fraco, médio e forte. Então, não é assim, né? É tipo, fraco, médio e forte. Eu não arrumo... Não? Então eu fiz certo. Então eu fiz certo. Eu achei que eu tinha feito errado. Não. Mas isso é certo. Não, assim, jogos modernos é assim do jeito que eu falei. É porque eu achei que eu tinha feito no estilo Koff. Não. Nossa, mas não, não. É, o Deped é pior ainda do que o analógico. É impressionante. Não, Júlio. É, o controle do Shonen. Depois conta pra gente por quê. Desculpa. Não, perdão. Eu queria... Tá. Mas é, eu esqueci. Ah, tá, lembrei. Perguntaram pra mim o que eu tô achando do vento áureo. E eu acho... Assim, minha memória pode estar me traindo. Pode ser o fato que a Thalissa adora apontar as inconsistências do Jojo. Mas... Eu acho que essa é a parte com o maior número de inconsistências acontecendo. Tipo... Jojo sempre foi... E a graça dele sempre foi, tipo, a maneira inteligente e inesperada que as pessoas, tanto os vilões quanto os heróis, usam os poderes deles. Uhum. Que são poderes meio que fora do comum e a maneira que eles usam é interessante. Só que tá muito tirando do cu umas coisas agora. Cara, mais do que o normal e no sentido que, tipo, cara, isso não tá fazendo muito sentido isso que você tá fazendo. Então eu não sei se é porque essa parte tem mais isso, ou se tinha antes e eu não prestava atenção, ou se a Thalissa me apontando mais. Mas tá bem inconsistente essa parte. Eu sei que o Jojo é muito uma parada, tipo, cara, não é pra ser consistente, é pra ser cool. Uhum. Eu entendo isso. Mas aos poucos isso vai... Né? É, sim. Tipo, aquele dedinho que te cutucando e cada vez mais vai te incomodando. Então aperta isso, tio. Soco fraco. Soco... Eita, pô, peraí. Soco... Soco forte, então. Isso aqui. Soco médio. Chute fraco. Chute fraco? É. Chute médio. Chute forte. Falaram que vai ficar ainda mais inconsistente. Ok. Aperta aí pra mim de novo, soco médio. Aperta aí pra mim de novo, soco forte. E aperta aí pra mim de novo, chute forte. Parece muito o exame médico, não sei porquê. Agora foi. Agora a gente vai poder jogar por mais aproximadamente dois minutos esse jogo e partir pro próximo. Teremos muito Kingdom Hearts hoje, gente. Fiquem ligados. Porque a alegria não acaba nessa live que vai até as 5 horas da manhã. Vai começar em algum momento. Era pra te roubar, chute, só que você descobriu. Vai, você pode... Apertando pra baixo, vai. Aí, esse aí. Aperta o A. Isso. Leirão. O próximo jogo nem a gente sabe. Aí, aperta o A e ir pra C. E aí você escolheu o cozinheiro. Não, quem é? Ah, é a cara. A campanha do Terra com certeza vai acabar hoje. Sim. É. Cara, esse jogo é bonito, né? Vai dar um belo jogo. A animação dele é boa. Imagina, se um dia a gente tiver outro, se a gente vai ter em pixel art. Nunca. Ah, você falando em ser bonito e pixel art, você viu o Bloodstained, o vídeo que eles comparando o gráfico? Desligou. Porra. Acho que acabou a pilha. É. Acabou a pilha. Caralho, como é possível que acaba essa pilha rápido assim? Acabou. A Inelope, o pessoal fala que a Inelope é foda, mas tem limite. Tudo tem limite. Quer jogar com o Kingdom Hearts, então? Pode ser. Já jogou uma hora e meia, mais ou menos, de coisinha? Já jogamos uma hora e meia de coisinha, gente. Mas o... O negocinho tá ali? Já coloco para carregar. Tem... Ah, tá dando na gaveta. O... Esqueci o que eu ia falar. Rapidinho, deixa eu mudar. Mas isso daí. Sobre o pixel art... Ah, Bloodstained. Ah, tá. Aí eles lançaram no canal do Bloodstained mesmo um vídeo comparando antigamente e agora, né? E de fato tá melhor. Mas ainda não está bonito. E eu me pergunto, cara, se eles fizessem o Metroidvania no nível gráfico do jogo 8-bits, eu já tava satisfeito? Uhum. Porque ele é bonito pro que ele tá fazendo, sabe? De 8-bits e tal ali. E se eles puderam fazer, como stretch goal, um jogo inteiro naquele tipo, com o dinheiro do jogo eles conseguiam fazer também. Não é possível. Eu não sei. Eu não sei. A escolha é... Foda. É foda. Deu uma bugada, não deu pra ouvir nada o que vocês falaram. Fala aí umas coisas. Esse bagulho é isso? Falei que Bloodstained é feio. É isso. Em resumo. A gente vai derrubar pra dividir o streaming e já volta. Ah.